E para receber com segurança os milhares de visitantes que virão para os Jogos Olímpicos, o Brasil também investe em tecnologia, como aparelhos de raio-x portáteis que serão usados para identificar explosivos e drogas. Durante toda esta semana aqui em Brasília, agências de forças de segurança pública estão sendo treinados para usar esses equipamentos. Quando se trata de segurança em grandes eventos como os Jogos Olímpicos, todo o cuidado é pouco. Os agentes de segurança pública devem estar atentos a todos os detalhes. Essa mala, por exemplo, é um objeto comum e parece inofensivo, mas pode ser usada para esconder bombas caseiras e explosivos capazes de causar um grande estrago. E é esse aparelho aqui, de raio-x scan, que vai ajudar a identificar esses perigos. O funcionamento do equipamento depende de profissionais treinados. Por isso, agentes de segurança pública, incluindo policiais militares, civis e integrantes da Força Nacional, participam essa semana em Brasília de um curso de capacitação promovido pelo Ministério da Justiça. Ele vai dar não só informações para o operador utilizar o equipamento com segurança, para ele e para as pessoas ao redor, mas também vai capacitar esse operador para que ele possa utilizar o equipamento, para ele possa saber exatamente, quando ele vê uma imagem, ele saber exatamente o que está dentro daquela imagem. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de R$ 1,5 bilhão serão investidos em segurança até os Jogos Rio 2016. O valor está sendo empregado em cursos de capacitação, aparatos tecnológicos e em equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalharão durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Segundo o Gustavo Paulo Leite, diretor de administração da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, a segurança de todos nos Jogos está garantida. 85 mil profissionais das áreas de segurança e defesa estarão empregados nesses eventos, no Rio de Janeiro, em Manaus, Salvador, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, e a expectativa é a melhor possível.